Olá, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje eu queria te fazer uma proposta, na verdade. Que tal você, com o conhecimento que você tiver, independente do nível que você esteja, você ensinar alguém alguma coisa sobre filmagem? Ensina alguém a filmar. Por que eu estou falando isso? Porque uma das maiores oportunidades que eu tive na minha carreira foi poder ensinar as pessoas a trabalharem com vídeo. E é algo que eu faço até hoje. Mas lá no começo, quando eu comecei a ensinar, eu tinha várias inseguranças. Eu estava começando, de certa maneira, a minha carreira. Já tinha feito alguns cursos, já tinha feito alguns trabalhos, mas nunca tinha ensinado alguém. E aí, quando eu comecei a dar aula, na época eu dava aula de edição de som dentro do curso de edição de vídeo. Nem sabia filmar ainda. Eu, na verdade, nunca tinha ido a um set de filmagem. Já tinha finalizado alguns filmes, mas eu nunca tinha filmado nada oficialmente. Mas eu fiquei super assustado quando eu tive que realmente entrar na sala de aula e tinha lá dez pessoas esperando aprendizado de mim. E confesso que foi aterrorizante mesmo esse primeiro momento. Só que o que eu aprendi ali? Eu aprendi que eu conseguiria sistematizar o conhecimento. E eu aprendi que, a partir do momento que eu começava a passar aquele conhecimento para as pessoas, aquilo ficava muito fixo e muito profundo na minha cabeça. E aí, eu percebi que eu estava apaixonado por fazer aquilo. Por quê? Era uma maneira que eu tinha de estudar e transmitir. E aquilo me fazia um profissional melhor. Porque eu estava sempre com processos muito sistematizados na cabeça. Então, eu tenho uma proposta para você que é a seguinte. Independente do nível que você tiver, se você ainda não fez isso ou nunca ensinou alguém, ensina essa pessoa alguma coisa. Alguma coisa bem simples. Tipo, o ISO da câmera funciona para quê? Ou, a velocidade vai fazer o quê com as suas imagens na foto ou no vídeo? Ou até mesmo, ensina a pessoa a pegar um arquivo de um cartão de memória, copiar para o computador e colocar no Premiere. Cara, essas coisas mais simples, elas às vezes parecem tão óbvias para a gente que faz isso diariamente, mas para outras pessoas que nunca tiveram a oportunidade ou contato com isso, aquilo pode ser tão extraordinário. E a partir do momento que você começa a ensinar essa pessoa a fazer isso, aquilo se torna algo sistematizado na sua cabeça. Então, a minha grande dica é, ensine alguém o que você está fazendo. Ensina até mesmo o que você está aprendendo. porque essa é a maior forma de aprendizado, a maior forma de consolidação do conhecimento. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e me fala aí, você já ensinou alguém a filmar, algum estagiário, algum amigo, namorado, marido, esposa, mãe, pai, alguém? Me conta, compartilha comigo e a gente vai conversando. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.